Vamos partir agora para o update dessa categoria. Tem aqui o botãozinho de editar, por enquanto não tem link nenhum em cima dele, vou clicar e leva para o mesmo lugar. Então vamos lá, tem aqui categorias.html, aqui embaixo eu tenho o editar. Esse editar eu vou mandar para onde? Admin, categorias, admin, categorias, chamando o método, o método edit. E vou passar aqui também mais um parâmetro, esse parâmetro vai ser a categoria .id. Vamos dar uma olhada, atualizar, eu vou clicar em cima dele, no caso nem preciso clicar em cima dele, porque lá embaixo dá para ver admin, categorias, edit 4. Olha o que apareceu aqui, admin, categorias, edit 4. Mas falou que esse método não existe, porque não existe mesmo. Então, admin, categorias, controller, eu tenho aqui o edit, public function, public function, edit. Eu preciso pegar o id da categoria, porque aqui, deixa eu só voltar no meu navegador, aqui em cima eu estou pegando o que? Estou colocando admin, categorias, edit 4. Tem que dar um jeito de pegar esse 4 lá dentro do meu método edit. Eu só vou passar um request, design jump, um design jump justamente nesse request. De novo, atualizar, clicar aqui em editar, está aqui pegando, perfeito, o número 4. Feito isso, agora eu tenho que fazer um select para poder encontrar esse D dessa categoria lá no banco de dados. Vai ser categoria, igual. Mas como eu já tenho aqui instanciado, ou categoria, aqui em cima no método consultor, então eu não preciso instanciar a categoria. Só vou colocar categoria igual a this, categoria, e vou chamar o find, find the request. Agora eu vou colocar um design jump nessa categoria. Vamos ver se está conseguindo resgatar a categoria certinho. editar, não está conseguindo pegar, por quê? Porque está faltando aqui, está faltando chamar o first. De novo, atualizar. Ah tá, é first, me desculpe. First. Atualizar, está aqui os dados certinho. Agora eu tenho que chamar a minha view e passar esses dados lá para dentro da minha view. this, view, vou passar o title, o título vai ser editar categoria. Editar categoria. Eu vou chamar, eu vou criar o índice chamado categoria e passar a categoria. Agora aqui embaixo vai ser view. A view que eu vou chamar vai ser admin.painel. Para poder editar. Como que eu faço? Categoria, edit. Porque aqui em cima eu coloquei o categoria, cadê? Categoria create. Aqui para poder fazer a listagem das categorias. E para editar, é categoria edit. Então dentro de app, dentro de views, dentro de admin, dentro de painel. Vai ser o categoria underline edit. Categoria underline edit.html. O categoria edit, eu vou pegar praticamente a mesma coisa que eu fiz aqui no categoria create. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Pegar a formatação do twig. Pegar aqui, vai ser twig. Não estou conseguindo pegar, peraí. É que eu acho que eu já estou pegando a formatação aqui. Já estou pegando normalmente a formatação, beleza. Mas só que aqui, ao invés de eu colocar um input sem nada, eu preciso colocar alguma coisa. Eu preciso passar o value. Vai ser uma categoria. Categoria.name. E que vai ser atualizar categoria. Vamos ver se vai aparecer. Está aqui o título. Esse daqui. O slug. Só vou copiar isso daqui. Ctrl C. Aqui no slug vai ser categoria slug. E aqui. O texte área. Categoria. Ponto. Description. Vamos ver. Atualizar. Está aqui certinho. Pegando todos os dados certinho. E vou chamar a minha, aqui no meu formulário, aqui em cima no action. Vai ser admin categorias. Update. Nesse update. Eu também vou passar o categoria. Categoria ponto id. Agora aqui dentro de admin categorias controller. Vai ser um public function. Update. Pegando request. E eu preciso fazer a validação. Então, eu vou chamar um validate. Só dar uma formatada aqui. Dá uma formatada. E esse aqui também. Quais são os campos que eu quero validar? Eu quero validar o title. O title não. Se não me engano, é name. Que eu coloquei aqui. É name. É isso mesmo. Name. Vai ser o slug. E vai ser também o description. E aqui embaixo, sanitize. Vai ser o name. O name vai ser o string. O slug também. E o description, com certeza, também vai ser. Legal. Agora aqui embaixo, eu só vou colocar um time jump. Um time jump nesse validate. Vamos ver se eu vou conseguir pegar. Cadastrar. Tá aqui. Pegando certinho. Agora eu tenho todos os dados pra poder fazer um update. Primeiro eu tenho que fazer uma pergunta. If. Se o validator. Opa, validator. Se o validator. Qual que é o nome do método? Failed. Se ele falhou. É somente o return back. Nada mais do que isso. Agora, caso ele não falhou. Caso as validações, elas passaram. Daí eu vou chamar uma variável chamada atualizada. Eu vou atribuir pra ele. Eu vou atribuir pra esse atualizado, categoria. Chamando o update. Eu vou passar o validate. Você sabe que o retorno desse validate são todos os dados já formatados certinho. Agora eu vou passar o id. O id vai ser... Como que eu consigo pegar o id agora? Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho o request. E é justamente esse request que eu vou passar lá pra dentro. Certinho. Agora eu acho que eu já posso fazer um teste pra ver se realmente vai atualizar. Antes de colocar aquela mensagem de atualizado com sucesso. Vamos dar uma olhada. Aqui vai ser teste 2, updated. Vamos ver o que vai acontecer. Cadastrar. Objeto da classe standard class. Não pode ser convertido para uma string. No admin, categoria e controle na linha 79. E aqui dentro? E aqui dentro está dando pra... Ah tá. É que aqui eu coloquei um ponto. É uma vírgula. De novo. Vou atualizar. Não deu. Mensagem nenhuma. Então, provavelmente lá no meu banco de dados já foi feito o update. E aqui no meu banco de dados já tenho o teste 2, update. O que está faltando? Está faltando eu colocar uma mensagem. If atualizado. Se atualizou com sucesso. Só vou chamar um flash. Nesse flash o índice que eu vou chamar vai ser o message. Vai ser success. E eu só vou colocar aqui atualizado com sucesso. Atualizado com sucesso. Return back. Return back. Só vou ter certeza que aqui dentro da categoria edit. Se eu estou chamando aqui em cima. Está aqui. O message. É isso mesmo. Agora, caso não atualizou com sucesso. Só vou colocar aqui um return back. Mas, com exceção. Que aqui vai ser erro. Erro ao atualizar. Erro ao atualizar. Por favor, tente novamente. Vamos ver o que vai acontecer. Vai ser teste 2 updated aqui embaixo também. Cadastrar. E atualizado com sucesso. Legal. Eu vou voltar aqui para dentro do categorias. Aqui dentro do listar. E está aqui tudo atualizado certinho. O que está faltando fazer? Está faltando fazer esse deletar aqui. E é isso que eu vou fazer na próxima aula. Esse deletar é o mais simples de todos. Valeu. Um abração. Até mais.